Cada dia um susto, e eu não aceitava que a Tata queria que ela não bebia. E aí em uma das folgas eu comecei a encher muito o saco dela. Tipo assim, cara, não é possível que você não pode beber uma taça de vinho, uma taça de champanhe com a gente, sabe assim? E ela falava, não, eu não bebo, eu não posso. E ela fala daquele jeito, toda vez que eu bebo eu termino pelada num trilho de um trem, eu acordo na casa de um desconhecido. E eu falava, não é possível. Cara, você fala igualzinha lá no começo. Às vezes eu imito, sai parecido. E você vai pegando, eu pelo menos, eu pegava muito o jeito dela falar. E daí, mas ela deixava. Daí, eu autorizava. Aí ela não queria beber, não queria beber. Aí tem uma coisa que eu não tenho problema também em contar. Eu tava meio ali numa historinha com o meu par romântico. E ela queria porque queria que a gente ficasse. Ela queria botar uma pilha pra, tipo, acontecer. Acho que já tinha acontecido, eu tava meio assim, não sabia. A gente tava misturando muitas coisas. Aí eu acho que era, tipo assim, ela queria que acontecesse. Ela falou, tá bom, então eu vou beber se você beijar ele. Falei, eu beijo, mas às vezes você bebe antes. Uma troca, né? Só como a gente é madura, como a gente lida. Já tinha beijado? Já tinha ficado com ele antes. Ela sabia. Mas pra você ver como é que a gente é madura, né? O tipo de coisa se negocia. Você bebe, eu beijo. Eu adorei. Aí eu falei, claro, vamos lá. E aí, a gente tava no rejou. Todo mundo tomou um drink, assim. Eu falei, toma esse drink. Ela, não, vou pedir vinho. Pediu uma taça de vinho. Eu juro pra você, ela tomou uma taça de vinho e meia. Menos da metade da segunda. Ela terminou, ela tava na mesa de pessoas que a gente nunca tinha visto na nossa... Juro. Ela tava na mesa, assim, do lado. Ela ia até a mesa fazer um plié e voltava. Imagina você tá jantando? Vem uma pessoa que você nunca viu na sua vida e faz assim. Desse tamanho. Faz assim. Juro. Pô, vai sim, porque eu não sei qual é que fala. Você tá jantando, vem alguém que tá comendo aqui. Você faz assim. Que isso, cara? Não tem condição. Que séria, né? E aí, a pessoa... Quem conhece a pessoa, passa mal de rir. Quem não conhece, fica meio... E a gente brincava. Em Nova York, a gente brincava disso, sóbria. Eu, sem beber, e ela, a gente... Ah, gravar amanhã, a gente ia jantar. É, começava. Vai. Consequência. Uma pra outra, sozinha. Duvido você ir naquela mesa, pegar um sushi dele, comer e voltar. E a gente fazia umas coisas assim. Agora, no meio da rua, corre até aquela pessoa, dá um grito e volta. E ficava as duas fazendo idiotice. Só que ela, bêbada, ela faz sem você pedir. Ela faz espontaneamente. O que vem na cabeça dela. O que vem na cabeça dela. E daí, ela começou, e ia começar a falar um inglês. Cara, eu não tô acreditando. Para, você tá forçando ela. Eu não tô. E aí, ela começava lá, enrolada, e fazer umas caras. E eu já tava passando... Se fosse só aquilo, eu já tinha valido. Mas não. Ela foi além. Teve mais. Aí, vamos pra outro lugar. Aí, a gente foi pra uma balada, que era uma balada super cool, em New York. Que tinha uma... Era uma balada que é, tipo, um barbeiro. Inclusive, tá escrito, tipo, barbeiro. Tipo, barbershop. Aí, você entra, e aí, tem uma parede falsa. E aí, você entra nessa parede falsa, e você entra pra balada, que é meio underground. Uma coisa muito louca. Gente, tipo, a loja de doces aqui em São Paulo. Tem? Tem. É, Secrets Kent. Que legal. É, é uma loja de doces, e aí, você sobe num carrossel. Carrossel, fala. É do... É do... Eu nunca fui convidada. Menina, você sobe num cavalinho, no carrossel, e aí, ele te leva até dentro do bar. E aí, só entra convidada. Só entra convidada. Tipo, membros. Membros. Gente, eu quero ser membro. Pra quê? Eu não sei. Eu quero. Com certeza. Você vai ter que beber no... Gente, igual criança. Caralho, igual criança. Ai, meu Deus. Aí. Aí, você entrou no barbeiro. Entrei no barbeiro. É... Não, aí a gente queria entrar. Só que... Só podia maior de idade, né? Eu já tinha 21. Ou eu tava com... Acho que eu não tinha ID. Aí, a gente tava tentando de alguém... Sei lá. Fazer alguma bosta. E a Tatá, estava só sem o dela. Só que aí, o cara falou assim... Então, tá bom. Então, você espera... Um cara bem, assim, bem nojento, de host, assim, sabe? Bem... E daí, ele falava assim... Tá, mas eu preciso do documento. A gente falava, não serve uma foto? Ele falava, serve. Mas você pode sair daqui... Sair da fila enquanto você não tem a foto? E aí, ela ficava... Ela não tinha foto. E ela bebeu, ela falava assim... You know who I am? I'm very, very... I'm... I work... In a... É... Muito grande é a Rede Globo, hein? Então, assim, essas coisas. Você fala, caraca, cara... E aí, a gente ria, a gente deixava, né? E aí, a gente deixando acontecer. E ela... No! Aí, ele falava... But do you know who I am? Porque ele acha que ele era filho de alguém famoso. Daí, ela falava... No, I don't know! E não tava nem aí. E ela respondia aí, aquele diálogo que não dá em nada mais, assim... Hilário. Hilário. É a Tatá. É muito sem... É muito sem... Não faz... Nada faz sentido, sabe? Mas no final, é muito bom. Mas é muito engraçado. E aí... Vai pra cá, Tatá. Vamos tentar uma foto, não sei o quê. A gente tava conversando... A gente saiu. O cara falou... Tem uma hora que ele se irritou com a gente. Falou, tipo... Dá licença. Senão vocês não vão entrar de jeito nenhum. Aí, a gente foi pra um ladinho, assim, né? Saímos da fila. E aí, a gente tava conversando. E nisso que a gente tá conversando... Eu tô reparando... Eu dei uma leve reparada que ela tava dando umas olhadas pro lado. Mas, assim... Ela aqui, a gente rindo dela. E a gente rindo da situação. E não, pera. Vamos tentar um documento pra gente conseguir entrar. Não. Mas você não tem uma foto de passaporte? Será que a gente vai no hotel e volta? Amor... Quando eu... Assim... Do nada. Aqui era a entrada da barbearia. Do lado, tinha uma porta. Sabe aquelas portas que é... Que vai e volta? Tipo, meio mola? É... Que era a saída da balada. Você entrava pela barbearia, pela essa porta falsa. Entrava a balada. Aí, por aqui, você saía. Era essa porta que vai e volta. Ela viu... Olhou... Ela achou uma... Assim... Ela viu uma oportunidade. Ela traçou uma reta. A porta veio. No que foi, ela entrou. Mas ela entrou correndo como uma louca. Aquele jeito... Aquele jeito... Aquela corretinha com a perninha aberta, meio dobrada, com os pezinhos pra fora. Ela veio assim... E foi. Tá, tá. Foi assim... E por um tempo, ela ficou lá dentro. Tipo assim... Não muito tempo. Por alguns minutos... Desapareceu. Daqui a pouco, ela volta. Como um camundongo. Pela gola. Assim, ó. Com segurança. Mentira. Mentira. E ela falava assim... Eu passei por ele como uma ratazana. Ele me pegou no bar, Bruna. Ele me pegou no bar. Eu passei por ele como uma ratazana. Eu tava lá dentro. E o cara trazendo ela. E eu já passando mal de rir. E o segurança brigando sério com a gente. Don't do ever... Don't do this ever again. E eu rindo. Querendo falar... Calma, moço. Calma. Mas eu passei como uma ratazana. Correta bem com o xixi. Que eu tô chorando. Por favor, não tem como. Não tem como. Aí, o povo... Metade do grupo foi pra um outro lugar. E ficou eu, ela e o Maurício Destro. Aí, a gente parou num bar de esquina, assim. E ela dançando balé. No bar. No meio do bar. Eu e o Maurício sentado. Passando mal de rir. Ela dançando balé. Aí, ela conversava com estranhos. Aí, ela sentava do lado do estranho. Comia o amendoim do estranho. Sabe assim? E vai falando. E aí, falava... E ela, às vezes, começava a falar meio alto. E ela falava um inglês muito louco. Isso tudo. Eu passando mal de rir. Sem um... Assim, não teve um minuto que eu parei de rir. Um intervalo. Só que, de repente, começou essa coisa de... Ela começou a sentir dor. Aí, ela... Ai, ai, ai. Tô com dor no rim. E ela tava... Ela tava já falando. A gente, no meio da gravação. Teve um dia, no meio da Times Square. Era uma gravação. Imagina a câmera lá na PQP. E aí, um geral da Times Square. E ela... Ela abaixada no chão de dor, de dor, de dor. Eu dava gravando. Ela levantava pra gente correr. E eu falava. Mas que dor é essa? Ela falava. Cara, eu tô com pedra no rim. Só que a Tatá, às vezes, ela é meio exagerada com essas coisas. Então, eu não levava a sério. Eu falava. Você não tá com pedra no rim. Não, eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. E aí, ela falava. Eu tô com crise renal. Eu tô com crise renal. Eu tô com crise renal. E aí, ela começou. Eu tô com... Eu tô com... Ai, tô tendo crise renal. E aí, me fazia botar no Google. Porque eu não sabia como era rim. Aí, descobri que era kidney. E ela deitava no chão. Dançava balé. Imagina. A pessoa. Aquele daqui também. Levanta, dança balé. Balé, 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 balé. Um balé também, né? Balé, tatá, verneck. Balé, balé. Pirueta, pirueta, pli. Aí, deitava. Ai, no meio do chão. Você falava. Cara, que tá acontecendo. Vamos pro hotel. Não, eu preciso ir pro hospital. Pro hospital. Ela falou tanto, tanto, tanto. Que ela me convenceu. Que ela estava com uma dor realmente absurda. E que ela precisava ir pro hospital. Pra uma emergência. Como ela tava sentindo essa dor há algum tempo. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu ficava assim, tatá, você tá bêbada. E aí, porque você tá bêbada, você tá... Não, não tô. Ela começou a me convencer. A gente entrou no carro, num táxi. Ela botou... Aí pensa esse taxista. Ele tá ali dirigindo, fazendo o trabalho dele. Ela botou um pé em cada banco da frente. Na cabeça do banco da frente. Ela parecia que ela ia parir uma criança. Lá ali. Lá no frente, do lado dele. Um de cada lado. Uma origem do lado, eu do outro. Eu rindo e eu filmando. Eu tinha esses vídeos, cara. Que raiva. Eu acredito. Ela falando... Ele era japonês, asiático. Ela falava... Eu não japonês! Take me to the hospital! Meu kidney! E ela gritava, parecendo que ela tava parindo uma criança. E aí, ele não sabia como reagir. E aí, ela gritando, gritando. E eu rindo, rindo, rindo. Chegou no hotel. Aí, ela passava a dor. Ela dançava mais balé. Balé, balé, balé. Aí, voltava. A gente chegou... Não é a prisa dela com balé, né? Não sei. Ela ficou meio bailarina nesse dia. E daí, ela dançava no saguão. Chegou no hotel. E aí, ela tinha outro problema. Não podia subir no quarto dela. Porque a gente foi pro hotel pra pegar o passaporte dela pra ela poder ir pro hospital. Só que isso foi um plano meu. Na verdade, foi tipo assim... Vamos pro hotel. Você tá sem documento. Não dá pra gente ir pro hospital. Vamos pegar o seu documento. E a gente vai pro hospital. O meu plano é... Vai chegar no quarto. Vou dar uma água. No máximo, botar ela no banho. E ela vai dormir. Quem disse que ela deixava entrar? Primeiro que ela tava sem chave. A Tatá, a gente ficou 30 dias. Ela tinha 30 chaves do quarto. Meu Deus. Eu não tô brincando. Um dia, ela abriu a... Não, não é que ela perdia, não. Ela esquecia quando ela saía. Um dia, eu entrei no quarto dela. Ela não deixou. Eu só, tipo, botei a cabeça pra dentro. Porque era tão bagunçada. Ela não queria que ninguém visse a bagunça dela. E tava... Era uma coisa terrível mesmo. Tinha um... Sem sacanagem. Um bolo de mais de 10 chaves. Ela pegava uma por dia. É muito louca. Tá, e aí? E aí, vocês foram visitar. Aí, não. Aí, vamos pra hotel. No hotel, ela tava sem a chave. E aí, pra provar que eu precisava... Ela não conseguia pedir uma chave pra ela. E aí, eu... A gente tá hospedado aqui. A gente tá fazendo uma novela. Estamos todos aqui. Qual que é o nome dela? Tatá. Tatá, eu não sabia o nome dela. Qual que é o seu nome? Aí, eu fui ver. Ela tava atrás de um balcão de concierge. Tava tudo... Não tinha ninguém. Não tinha concierge. Ela tava atrás de um balcão de concierge. Tinha um vídeo que eu, assim... Esse vídeo eu assistia uma vez por dia. Eu venho filmando assim. O Maurício tá passando mal de rico ela, porque ela já falou umas merdas pra ele. Eu já cheguei rindo. Ele fala, o que você tá fazendo aí, Tatá? Ela... Download! Atrás de um computador agachado, assim. Download de o quê? Banco de dados! Banco de dados de quê, Tatá? Minha bolsa! Ela achava que eu tinha perdido a bolsa. Aí, ela achava a bolsa. Aí, começava. Pirueta, 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 pirueta. Valé. Esse vídeo era impagável. Gente... E daí... Qual que é o seu nome? Tana Werneck. Eu falava seu nome completo. Ele não tá acreditando que você tá hospedada aqui. E eu preciso provar. Aí, uma briga... Consegui. Sobe. Pega... 30 cartões no quarto. Ela não deixou eu entrar. Pegou o passaporte. Saiu. Quero ir pro hospital. A gente foi pro hospital. Cheguei no hospital. Imagina, eu tava de mãe. Ela falava pro... Tinha um médico, ela falava... É minha mãe! She's my mother! Eu falava... Para de falar que eu sou sua mãe. Eu, obviamente, não sou sua mãe. Eu não vou entender nada. Nada. E aí... Dei uma entrada. Ela se trancou no banheiro do... Antes de ir pro quarto, ela se trancou no banheiro do hospital. Porque ela queria vomitar. E daí, ela... Não queria que ninguém soubesse. Agora todo mundo sabe. Que ela ia vomitar. E daí... Imagina, eu tendo que falar inglês. Tipo, dar entrada no hospital e ter que cuidar dessa grande criança muito louca. O Maurício só ria. Não falava uma palavra de inglês. E daí, ela se trancou no banheiro. E o guarda falou... Ela não pode... Ela se trancou no banheiro. E eu comecei... Eu bati na porta, daí percebendo que ela se trancou. E aí, eu bati na porta, ela fazia assim. Ela respondia assim... Eu não tô vomitando! E vomitando. Agora eu sei que você tá vomitando. Eu não tô! Eu não tô vomitando! Eu não tô! Eu tô fazendo xixi! Aí... Estrancaram a porta por fora. Porque ela não podia estar trancada ali. Enfim, vai pra maca. Deitou na maca. Veio um médico. Ela foi atendida por mais de um médico. Porque o primeiro já queria botar ela no soro. E ela tem pavor de agulha. E ela falava... Não deixa! Não deixa a Bruna! Ele vai me sediar! Ele vai chupar meu peito! Tatá, ninguém quer chupar seu peito. Tatá, ninguém quer chupar seu peito. Ele nem tocou no seu peito. Ele quer! Fala pra ele que você tocar de mim de novo! Eu vou matar ele! Eu vou fazer... Imagina, aquela pessoa deitada numa maca. Fazendo assim... Eu vou matar ele! Tipo, golpes de karatê no ar. Eu tinha isso gravado. Você tem noção do valor? A chupada de peito é a melhor. Ele vai chupar meu peito! Quem vai chupar seu peito, cara? E eu rindo. E aí, ela virou uma atração. Todo mundo do hospital ia pra frente. Porque é só aquela cortininha, assim. E as pessoas ficavam na frente, assistindo ela. Fazer o show dela. E aí, ele pegava no braço. Ela... Eu fiz, é que eu vou matar! Porque ela tem pavor. E eu falava, ela tem muito medo. Aí, teve um médico que foi bravo. Que falou, chega! Daí, eu falei pra ele. Não, não, não. Ela tem medo mesmo. Aí, ele ficou puto e saiu. E aí, veio um outro mais novo. E aí, esse mais novo tentou... Tinha mais jogo de cintura. Aí, ela falando com ele em inglês. Um inglês lindo de ouvir. E aí, ela lhe falava assim. Você já... Você usou droga? Ela, não. Aí, ela lhe falou. Tá bom. Você bebeu álcool? Perdi. Aí, ele... Daqui a pouco, ele tinha feito dez perguntas a ela. Teve uma vez que eu usei droga. Mas eu tava na escola. Tipo assim, ele já tava perguntando o peso e a altura dela. Aí, passava mais doze perguntas a ela. E teve uma outra vez, mas era no teatro. No teatro, a gente faz junto. E misturando isso em inglês e português. Sabe assim? Uma era na faculdade. Aí, eu para e ele... Aí, ele falava. Eu não preciso saber todas as vezes que você se drogou na sua vida. Aí, eu cala a boca, cara. Você tá se atrapalhando. Enfim, foi um grande número. As pessoas passavam mal de rir dela. Eu tenho... A única foto que eu tenho até hoje, eu não sei se eu tenho nesse celular. É ela com uma toquinha da policial. Que a policial do hospital já tava assistindo, achando. Ela sentada na cama já tinha passado, já tinha melhorado. Real, ela teve negócio de crise renal. O melhor foi o Laudo. O que era o Laudo? O Laudo. E aí, o pior é ela morrendo. Eu saí do hospital às sete da manhã, tá? Eu dormi sentadinha na cadeira, assim, ó. O Maurício lá de fora, eu do lado de dentro, ela na maca. Eu acho que ela chegou a tomar o soro. E no outro dia, você tinha uma gravação? No outro dia, eu acho que a gente já tinha a gravação. E aí... Ou então era a nossa... Não, essa era a pré-folga. Outro dia era a folga, graças a Deus. E daí... Por isso que a gente bebeu. E daí, ela... Tem uma foto que ela tá assim. Com a Toquinha sentada, deitada na maca, assim. Muito feliz. Como se ela não tivesse feito o que fez. Muito feliz e orgulhosa. Com a Toquinha do... Tipo assim, polícia do hospital. Todo mundo amava ela. As pessoas queriam se despedir quando ela foi embora. Porque ela alegrou a noite da toda aquela gente. Teve doente que se curou só de ver. E aí, ela... O laudo. O laudo era... Dor no rim. E... Alcoolismo agosto. Tipo assim, era uma coisa... Tipo, um nível absurdo de álcool no organismo. Basicamente, você não teve nada, moça. Você bebeu demais. Você volta pra sua casa. Você vai pra sua casa. Uma taça. Tudo isso com uma taça. E uma taça e meia, assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho